Ei seus malucos, feliz ano novo! É, o fute é ladrão! É nós novamente! Ô tio, primeiro vídeo de 2018! E aí meu irmão? É 2018 e o ano vai ser uma maravilha! Tem copa ladrão! Vem o ex, maluco! Imagina, nem cotaça na mão! Alô, Jesus! Oi, Jesus! Oi, Jesus! Vai ter copa, Jesus! Tá chegando a copa! Tá chegando a copa! Vai ter copa, chuchu! Tá chegando a copa! Tá chegando a copa! É o copa ladrão! Tá chegando a copa! Tá chegando a copa! Pra animar o mundo, Saludo de quem vai pra copa Tá chegando a copa Tá chegando a copa Segura esses golaços da turma Que vai pra copa Já tô contando os dias Já tô contando as horas De meses só faltam seis Chega logo minha copa Já tô contando os dias Já tô contando as horas Pra ver o qual do Inei Ensinando a jogar bola Dibro mais um Dibra crack, Dibra crack, Dibra 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 Dibro mais um Só fico imaginando o Brasil ganhando da Argentina De noite, de dia De noite, de dia Sonhando com o Neymar erguendo a taça com ousadia De noite, de dia, de noite São 163 dias Até começar a copa Eu já cansei de sofrer Chega logo minha copa São 163 dias Até a começo da copa E vem o robô e o ET Ensinando a jogar bola Dibro mais um Dibra crack, Dibra crack, Dibra Também o Neu e o Courtois Os dois vão tá lá Messi, Ronaldo e Neymar Os três vão tá lá Kane, Coutinho e Pogba Tibara vai tá lá Tchau